O Vitor teve que sair aqui do nada. Vou ver se... Já são que horas? 23h50. Vou ver se o caminhão vai passar por aqui. Eu acho que é aquele caminhão ali, hein? Eita. Alô, Vitor, Vitor. Oi, oi, oi. O caminhão tá indo pra aí, o caminhão tá indo pra aí. Entendi. Eu vou pegar o golpe. Deixa eu botar máscara, eu vou ter que botar máscara. Ele vai saber quem é, gente? Não posso me importar com máscara agora, não. Coloquei a máscara. Peguei o GPS. Boa, boa, boa. Tô indo atrás do cara. Ele tá aí? Ele tá indo pro posto. Eu tô indo atrás dele. O Vitor também me deu uma pistola. Boa, boa. Tenta jogar... O que que ele passou aqui? Tenta jogar o teu carro em cima... Em cima do caminhão. Nossa. Tá bom, tá bom, tá bom. Quase bati o carro. Vamos lá, velho. Vamos, rápido. Senão, pode ser que a polícia veja. Porque a polícia tá nesse mato aqui, velho. Tô jogando meu carro pra cima dele. Isso, 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 isso. Ele me jogou pra outra estrada. Eu vou atrás dele. Vai, Tio, vai. Para, para. Ele já tá suspeitando. Mierda. Vai, Tio, para. Para o carro, para o carro. Vai, vai, vai. Não, não tem uma volta. Vai, para, para, para. Você vai ter que parar. Vai, para, para. Para, para, para. Não vai... Vai, Tiozão. Vai, é melhor você parar. É melhor você parar. É melhor você parar. Eu vou ter que atirar, velho. Sei lá, no caminhão do carro. Polícia, esqueceu? Verdade, velho. Polícia. Se dane a polícia, depois a gente dá fuga. Sai um pouco de perto, que eu vou tentar atirar na roda. Calma, calma, calma. Vai ter que parar aqui. Eu sou obrigatório. Não tem mais saída, não tem mais saída. Não tem mais saída. Eu vou para frente do carro e vou... Vou frear, frear. Ah, droga. Para o carro. É melhor para você, Tiozão. É melhor. Estoura aí, Tiozão. Estoura aí, Tiozão. Estoura aí, Tiozão. Estoura aí, Tiozão. O visor quero pro teu bem, mas você não quer... Não quer ouvir, mas vamos lá, vai. Tá bom, tá bom. O que vocês querem de mim? Não sei se o senhor está sabendo, mas esse caminhão está com carregamento de droga. Não está sabendo de nada, não? Você é só a polícia? Não, a gente é o contrário da polícia. A gente veio aqui para parar o senhor, mas como foi difícil, né? A gente quer levar o caminhão. A gente não quer, a gente vai levar o caminhão. É melhor você ficar quietinho. Não, conta pra ninguém que isso aconteceu. Eu vou te dar três segundos pra meter o pé daqui. Dá um jeito nele. Um, dois, três. Vai, vai. Rola. Quer uma ajudinha pra sair dele? Entra aí no carro. No caminhão. Vou dar uma ajudinha pra sair dele. Não, não. Vou dar... Calma aí. Torogo. Ah, pior que eu furei o pneu. Agora eu vou ter que ir pra lá com o pneu furado. Não é, Mano. Caramba. Vai ficar uma merda isso daqui, hein? Furou o pneu. Ai, caramba, velho. Tá muito rebaixado. Claro, né? Furou o pneu. Ai. Vamos lá. Quem que era esse amigo cheio que você tava falando? Deve ter que saber. Ah. Ele ajuda lá pra quem. Ele tira. Ele trabalha com o pesquisador, só que ele é... Não se mostra também. Ah, tem. Vou ligar pro pesquisador aqui. Ah, tá, tá. Tudo bem. Alô? Tá, tá. Tô indo por aí, beleza? Tá bom. Tá bom. Tá falando com o detetizador? Sim. Tô junto com o busco. Eita, que quase que... Aquele caminhoneiro lá parecia saber, sim. Que esse caminhão tá com drogas. Ele tava agindo muito... Não sei. Muito tranquilo. Sei lá. Ele até achou que a gente era feliz. Então, foi você que me ligou agora, né? Sim. Que é o mais que eu vou ver? Pode deixar aí dentro mesmo. Ok. Não, pode deixar aí. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Deixa que eu levo. Isso daí é o caminhão, velho. Tá, pode deixar aqui depois eu... Depois eu... Deixa lá dentro. Então... Cadê meu pagamento agora? Aqui, ó. Vou te dar aqui. Olha, tá. Não, não, não. Entra, pode... Tá aqui. Valeu. Só vou deixar isso aqui dentro do carro. Que eu vou fazer uma entrega daqui a pouco. Tá, agora vamos lá. Vou levar esse caminhão aqui. Por que que tá sem roda? Deu tiroteio lá, foi. Muito tiroteio. Você não imagina. O caminhoneiro... Tentou... Ele não desistiu. Esse cara, meu amigo... A gente... Se a gente tivesse com um carro mais pesado, coitado do caminhoneiro. Vocês com esses carrinhos pequenininhos atrás desse caminhão. É. A gente bate... O meu carro, ele é muito... Ele é muito mais... Se eu fosse o caminhoneiro, Eu tinha jogado o caminhão por cima de vocês, Feito o regaço. Tipo, o meu carro é mais baixo do que o do dele. Então, o meu carro... Eu fiquei com a impressão que o meu carro ia parar embaixo do caminhão. Só a impressão. E quase. Tá, mas eles mataram o homem? Não, não. A gente só queria... Aquele bonequinho ali, o quê? Posso pegar pra mim? Aquele é enfeito, é do chefe. Posso pegar? Não, né, pô. Você é do chefe. Mas bora, bora, que eu vou fechar o galpão aqui, daí depois de noite eu venho mexer nesse caminhão. Entendi. O que é que tá carregado ali dentro? Maconha. Ah, então eu não vou mexer não. Você tá maluco? Tá maluco o quê? Eu vou tirar depois do caminhão, que eu vou pôr na empresa do lado. É. Você é novo? Você é novo ou você já é o experiente? Eu já tenho mais experiência que eu tenho no lugar. Eu não sei se o nosso chefe te falou, a gente usa essa boate como ponto pra você cuidar das coisas. Boate? Aquelas boates. Ah, sim. Tem que fazer mais uma entrega, que eu faço uns bicos, sabe? Eu faço o serviço de tetetizador e ainda entrego pneu ainda, então daqui a pouco eu vou ter que entregar. Entendi. Mas então é isso, meu pagamento já tá pronto. Depois eu vou mexer naquele caminhão ali, vou deixar no outro galpão e vocês vão fazer o quê? Pro produto que tem dentro. Vocês vão exportar ou vão... Se você puder, quando você resolver aquilo ali pra gente, você puder avisar a gente que a gente vem aqui pra buscar. Tá, pode. Se vocês puderem, se vocês quiserem também, se tiver uma vontade de me pagar... Opa! É, você tem que andar preparado. Normal. Não, essa aqui não é arma de verdade. Isso aqui é uma pistola pra... Isso aqui não é de outra gangue não, né? Não, isso aqui é pra... Até porque se ele fosse de outra gangue, ele não estaria na nossa frente agora. É pra detetização isso aqui, sabe? Aí o que que acontece? Se vocês quiserem, eu posso arrumar um barco pra vocês, porque eu... Pelo que eu ouvi aqui, ultimamente estão fechando as fronteiras do país, porque estão proibindo o tráfico de tabaco, essas paradas assim, daí... Puts, velho. Pior que a gente ia... Ainda bem que você avisou pra gente que a gente ia... O único caminho que eu sei é pela água e é um pouco arriscada. Se você puder conseguir isso aí pra gente... Mas daí eu vou ter que ter um pagamentozinho mais caro, meu. Paga metade antes e metade depois. Mas isso vocês podem fazer mais depois, que agora eu vou trabalhar honestamente, se é que vocês me entendem. Amanhã, se vocês quiserem, eu vou estar aqui no mesmo lugar, vocês podem vir falar comigo, ok? Ok, ok. Valeu. Nosso chefe talvez vai vir aqui. Valeu. Valeu, mas só te perguntar uma coisa. Pode falar. Amanhã que horas? Mesmo horário. Não pode ser de manhã não? Porque de manhã é o horário que a polícia não tá tão ativa assim. É só o... Ou o ICM mandar mensagem pra mim que eu venho aqui. Tá bom. Até mais. Até mais. Falou, Edu. Valeu. Vamos lá, então, pra casa. E seu carro? Ah, eu vou ver se... Ou ele estiver pra casa mesmo. Vamos pra casa, eu vou ver se depois alguém... Alguém pega o meu carro lá. Bota aí no GPS. Marquei, marquei. Caramba. Ó o cara ali, velho. Caramba, mano. Meu Deus, velho. O cara é piloto bom. Esse daí a gente não pega mais. Desiste. Desiste. Esse daí a gente não pega mais. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Pelo menos a gente fez o que mandaram a gente fazer, né? Vitor teve que ir embora na hora, assim. Rapidão. Vamos lá, velho. Tô tudo arrebentado. E o carro também, meu filho. Eu falando das minhas colunas, eu tô falando do carro. Olha as ideias. Meu Deus do céu. Caminhoneirozinho chato aquele. Caramba, velho. Estou acostumado. Estou acostumado a fazer isso. Ai ai. Ai ai. Eu não sei se é você ou é eles que não sabem dirigir. Sou eu, cara. Já desconfiava. Já desconfiava. Oi, baby. Eu vou olhando a minha casa. Vai lá. Como sempre, eu esqueci a chave. Tem que pular de novo. Cuidado pra polícia não ver e pensar que você que tá roubando a casa. Polícia quase não vem aqui. Valeu, cara. Falou. Tchau. 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 Tchau.